Música Fala meus brilhantes, começando mais um vídeo E aí, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, mora no Japão Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casa Você não tava no banheiro fazendo totô? Hã? Hã? O que aconteceu? Tô pedindo pra ir no banheiro agora, gente Fui, não, nem começou ainda Fui Fala oi Oi Bom dia, fala Fala bom dia Gente, eu quero mostrar um pouquinho da minha rotina da manhã pra vocês Eu sei que vocês gostam muito, mas é muito puxada Por isso que eu não filmo muito aqui Mas enfim, tô dando um cafezinho da manhã pra eles O Zaque aqui, ó Já comeu dele Não quer? Não gostou? Não gostou? Não gostou? A cara dele Lá está tomando o dela E gente, aqui é aquela hora que eu já tomei meu café também Que eu tenho que escrever aqui, ó Seis fraldinhas tem que escrever Desce, Zaque Tem que escrever o nome do Zaque Desce, filho Não Desce da cadeira, desce Não Tata fica preocupada com você Aí, gente, tem que escrever o nome aqui, ó Cinco, seis fraldinhas dele Todos os dias Vem no banheiro, não foi Não foi Aí aqui a gente tira a temperatura Toma um café, Lê Já comi todo o pão Trinta e seis ponto seis E você? Não Trinta e seis ponto nove Aí, gente, eu tenho que vir aqui E guardar nessa sacolinha A gente tira o que sobrou Sobrou quatro de ontem Dois, três, quatro, cinco Seis Tá, deixa lá Eu escrevo, gente Que eu deixo aqui também Aí eu vou usando Tem dia que eu não tô afim de escrever o nome Eu pego o que sobra e coloco Se o senhor falou que não precisa de mais um Um chapéuzinho que tem dois lá O babadorzinho já separei A garrafinha dele já coloca aqui Que tem aguinha Aí, gente Aqui eles também tem a agendinha deles, ó Aqui a gente tem que escrever como é que ele tá hoje, hein Vocês viram eu levar ele no médico e tal? De dia dezenove De cinco, aí tem que escrever o nome, né? Quem que é Trinta e seis ponto nove A temperatura Que ele comeu Que hora que ele foi dormir Que hora que ele acordou Se ele tá bem, se ele não tá Enfim Aí a gente pega, guarda aqui Coloca dentro da outra sacolinha Coloca dentro da bolsa Tá ok Agora tem que escrever o da Laís Da Laís hoje tá com Trinta e seis ponto seis Hoje é dia Uma coisinha Por favor, passa por cima aqui E por que você não tá colando o tiro? Fala pra mim E, gente, falei pra vocês Que eu tô trabalhando até mais tarde agora Então eu tô tendo que levar marmita no serviço, ó Eu já fiz aqui, ó Arrozinho agora pela manhã Fiz uma carninha com legumes Agora é a hora que a Laís tem que ajeitar as coisas dela Gente, deixa eu pegar a roupa dela aqui, ó Não, a roupa tá aqui Não trouxe Tá aqui em cima da máquina, toma Vai tirar essa calça, essa blusa E coloca essa roupa Calça não Chorte Chorte, então tira Pra lavar Pra lavar Essa aqui eu vou pôr no Zaque Por cima da blusa que ele está Mas vamos, porque a mamãe tá atrasada Tirar, tirar, tirar Luka, você vai comer só arroz? Arroz, carinho Carinho com gumes Vai Essa aqui vai ser minha marmitinha hoje Dá a tampa, Zaque Dá a minha olhita Opa Dá aqui a tampa, anda Opa 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 Vai Já está pronto O café mais tarde Que eu tô levando o cafezinho também Tudo pronto Deixa eu dar uma lavadinha aqui, ó Nessa loucinha aqui Que eu não gosto de deixar nada na pia Vai que a gente arruma o cabelo do neve, tá? Faz um favor pra mim Pega esse prato seu aqui, ó Traz aqui pra lavar Pega a bordinha do pão e joga lá na lixeira Sim, joga lá na lixeira Parece borda de pizza Né, mãe? Coloca a lixeira Recolha o prato do Zaque lá pra mim, por favor Gente, a hora que eu falo tchau pra cozinha Deixo a loucinha aqui secando A hora que eu desligo tudo E bora Pega a minha marmitinha Bora, gente Trabalhar Levar de minha escola Colocar a botinha Deixa alguma coisa aqui no correio Conta pra pagar Só que eu não quero, não Deixa lá O quê? Ah, daqui a pouco vai ter arroz, né? Vai plantar arroz, vovô Sim, daqui a pouco vai plantar arroz Bora, gente Levar eles na escola comigo Bora lá Né, galerinha? Lá expõe a máscara direito O nariz fica guardado dentro da máscara Ok? Ok É aqui É, bora estudar, né? Tem que estudar, né? Sim Devagar, cara Devagar, tá? Dá a mão pra Tata, dá? Vai ficar a botinha Dá a mão pra Tata Fala Vamos, vamos Olha o carro, olha o carro Já bati o cartãozinho deles, gente Agora, bora trabalhar Enfim, galera Bora trabalhar agora Bora começar nosso dia Se Deus quiser Vai ser um dia de vitória Trânsito O pessoal ir pro centro Eu tô Tô voltando Galera Saí do trabalho Agora é 3 e... Não, não é 3 e 2 ainda Porque... Porque esse relógio do carro tá adiantado Mas eu acho que é umas 2 e 50 e alguma coisa Vou ver se eu passo no mercado rapidinho Pra pegar um arroz E... É isso, gente Bora acompanhar aí Porque o arroz acabou lá em casa Só tem mais um pouquinho Acho que só dá pra fazer mais amanhã só Ai, eu tô com uma dor nas pernas Mas enfim Hoje eu andei pra caramba lá no trampo, gente Já deu minhas 6 horas trabalhada Nossa Nossa dona Mas... Missão concluída Com sucesso Bora passar lá no mercado Depois pegar as crianças Vamos ver como é que foi o dia delas Ai, nossa Eu ia falar Nossa, tem uma velhinha caída na rua Mas não é Ela tá tirando o mato Esses velhinhos japoneses, mano Eles assustam Dá uma olhada ali, ó Não sei se vocês conseguem ver no chão Tem uma velhinha no chão, gente Tirando o matinho Ganhada Você pensa que tá caída no chão, ó Nem tem muito arroz, gente Tem pouco arroz nesse mercado aqui Mas eu vou pegar o mais baratinho Vou pegar esse aqui, ó De 5kg mesmo Gente, cheguei Vamos ver o que eles comeram Ó, hoje teve um arroz Eu acho que com franguinho Sopinha E uma carninha moída Cheia de verdura ali, gente E agora 3h É pra eles comerem um pedaço de bolo, ó Fruta, teve melão Vou bater aqui 3h07, gente Raiou não, minha filha Quero ir embora Acho que eu sou a primeira Que eu tô vindo pegar eles Que não mudaram o relógio ali ainda A água, né Tá fechada Ah, como é isso, como é isso Me tem, me tem Me tem, me tem, me tem Zé, vamos lá pisar na água, vem Vem, que eu vou realizar seu sonho Vem Vai lá, vai lá, vai ser feliz Vai ser feliz, Zé Vai, Zé, que vai ser feliz Vai, Zé Ai, meu Deus É o George e a Peppa hoje Olha essa Vambora, vai Vamos que vocês já receberam as bactérias Pra viver feliz Vamos que vocês já receberam as bactérias pra viver feliz Vamos Querida A cara do Zé O importante é ser feliz, gente Eu já escorreguei naquele barranco cheio de terra Ai, meu Deus, Laís Olha lá o que você fez nele Olha lá Tudo sujo, credo Eca Credo, Laís Eca Ai, gente Como é bom chegar em casa, né Ai, tô em casa Graças a Deus Já tô na cozinha As crianças já estão tomando banho Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu peguei lá no mercado Esse Esse saco de arroz aqui, ó De 5 quilos Tava 1.700 1.700 ienes Peguei isso aqui Eu ia fazer a que soba hoje de manhã Só que eu não tinha esse óleo de gomã aqui, ó Então eu peguei esse aqui Eu peguei esse temperinho aqui, ó Que a menina falou que é muito bom Ela usa na salada Usa num monte de coisa Então eu vou experimentar pra ver se é bom Tô fervendo uns ovos Acho que eu vou fazer um miojo, gente Vou fazer um lá, mãe Com esse friozinho Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó São folhas que as crianças trazem da escola Que eu tenho que analisar E eles estão aqui tomando um banho gostoso Oi? Estão aí tomando banho de banheira Isso aqui é roupa suja, gente Que eles sujaram agora Eu vou lavar Da poça de lama Da poça de lama, né Até a botinha também tá aqui, ó Tem que lavar Vou aproveitar a água da banheira mesmo Eles estão ali tomando banho, gente Eu vou Despejar esse arroz aqui no pote Tenho que lavar essa loucinha aqui, ó Que foi tudo coisa que eles trazem Agora, ó Né? Meu e deles As máscaras aqui pra lavar também É, gente Não para não Não para não Falei pra vocês que eu tinha só um pouquinho de arroz E, ó É mesmo, gente Acabou Só pra mais uma vez A menina que entregava o arroz meu lá Que eu falei pra vocês que eu pegava de sacão Ela não tá indo Acho que ela pediu a conta Já vai fazer um mês já que ela não tá indo Achei que ela tinha ficado só estressada Mas Ela não tá indo mesmo, gente E aí, enquanto isso Eu tô sem o arroz, né? Até o chefe decidido Onde ele vai pegar o arroz Pra eu me perguntar pra ele Gente Eu dei um suquinho pra eles de laranja, né? Vitamina, ó 100% Fiz aqui, ó Os legumes e tal Agora eu vou recolher, gente Vou usar a própria água Pra fazer um lamenzinho pra eles Eu sei que eles não vão comer aquilo ali, né? Então eu também não vou forçar Bom, né? Bom, né? 5 horas da tarde, gente Eles tão comendo um lamenzinho, ó Não ficou tarde Não, ainda tá cedo, hein? O que tá me estranhando é você chegar da escola Falando que tá com fome Tá cedo, hein? E aonde você vai com essa caneta, hein? Aonde o senhor vai com essa caneta, seu almocinho? Laís, esse presente aqui é pra você, ó Que chegou no correio É uma boneca? Não sei O que será que é? Não consigo abrir Ai, ai Gente, já recomendamos isso aqui Já vai fazer mais ou menos Um mês E agora que chegou Ó, pra mim Mamãe, vou Que carinha é essa? Arroz, por favor Nem é pra você Você tá pedindo, por favor? O que você acha que é? O que é, Isaac? O que é, Isaac? O que é, Isaac? Eu sei que é uma garrafa É uma garrafa De qual bichinho você acha que é? Do unicórnio Do unicórnio? É esse daqui Por favor, papá Coelho É do coelho? É Queria de unicórnio Queria se escomendar Olha lá, amor Vem ver Olha aí a garrafa dela Mostra, papai, Laís A garrafa Garrafa nova? É É um coelho isso? É meu É coelha É coelha, gente Olha Ainda já veio com água Não, tem que lavar Não pode ficar Lava Já veio com água É Não põe na boca Bom, gente É isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não estava esperando que essa garrafa ia chegar hoje Porque eu já comei dela Já vai fazer um bom tempo agora Só que chegou Eu comprei uma pro Isaac também Então tudo que eu faço pra um Eu procuro fazer por o outro Às vezes demora um pouquinho Mas eu acabo fazendo Porque eu fico com dózinha, né? Enfim Eu tô trabalhando um pouquinho a mais agora É Eu e o papai Nós estamos com planos de fazer umas coisas aí E logo mais vocês vão ficar sabendo Tá bom? Então pode ser que eu não poste vídeo todos os dias aí pra vocês Porque tem dia que eu vou estar bem cansada Tá bom? Então se inscreve no canal Ative as notificações aí Pra que sempre que eu postar Você vai poder receber Mãe Meu Deus Só que É Só que quando você ficar maiorzinha Aí coloca aí E começa a beber aqui Não bebe mais no canudo Entendeu? É nóis família Ó Beijão Fiquem com Deus Bye bye Fui Música 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 Música